Nessa aula você vai conhecer os principais direitos dos trabalhadores dos postos de combustíveis. Bom, já deu para você perceber que você vai precisar ser bastante dinâmico, inteligente, cuidadoso, vendedor e bom aí de fazer cálculos. É isso mesmo, em algumas situações você vai precisar fazer o troco para o seu cliente na pista de abastecimento, então é sempre bom estar em dia aí com a matemática. Olha, é muito importante que você conheça os direitos do vendedor de pista, para que a futura empresa onde você vai trabalhar não deixe de manter aí os direitos dos funcionários em dia. Os benefícios são direitos do vendedor de pista, apesar aí de não serem pagos necessariamente em dinheiro. Agora, no caso dos benefícios obrigatórios, trata-se de vantagens que o posto dá aos seus funcionários em cumprimento aos acordos coletivos, firmados aí entre o sindicato dos frentistas e o sindicato patronal, ou também por determinação da legislação trabalhista, como o auxílio-refeição, a cesta básica e o seguro de vida em grupo. Bom, para a gente começar, vamos começar falando aí do piso salarial. Tudo deverá iniciar pelos pagamentos obrigatórios, isto é, o valor mínimo que você vai receber trabalhando como vendedor de pista. É a partir dessa referência que são definidos aí o salário base e também o seu ponto de partida para calcular aí outros benefícios. Os pisos salariais são regulados em função dos acordos coletivos de trabalho, feito aí pelo sindicato de cada estado. Para você saber o piso salarial aí do vendedor de pista, indicamos você pesquisar aí junto ao sindicato da sua cidade ou da sua região. Geralmente, você vai encontrar as tabelas salariais disponíveis nos sites aí dos sindicatos ou você pode pedir essa tabela também por e-mail. Bom, agora a gente vai falar sobre a insalubridade e a periculosidade. A insalubridade e a periculosidade são adicionais que o vendedor de pista pode receber pelo seu trabalho. Mas eu acho importante a gente esclarecer aí os dois fatores, né? Os dois conceitos para que você não fique confuso aí. A insalubridade é uma atividade que coloca a saúde do trabalhador em risco devido à exposição a fatores químicos, físicos ou biológicos. Agora, no caso dos postos de combustíveis, você vai ter aí contato com combustíveis, fluidos e lubrificantes. Os produtos de limpeza que utilizamos aí para lavar os veículos no posto também podem ser considerados como insalubres. Agora, já a periculosidade se caracteriza por colocar em risco a integridade física ou até mesmo a vida do profissional de pista. Se a gente for avaliar a operação dos postos, a gente pode dizer que o risco de explosão em um posto de combustível é bem maior. Inclusive, recentemente, começou a se falar na rotina de assalto à mão armada também como um fator aí de periculosidade. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, todo funcionário que opera a bomba de combustível faz jus ao adicional de periculosidade, assim como a aposentadoria especial com 25 anos de trabalho. O adicional de periculosidade é sempre calculado sobre o salário base da categoria dos vendedores de pista, com uma porcentagem fixa de 30%. Já o cálculo da insalubridade leva em conta o valor do salário mínimo e pode variar de acordo com o nível de exposição, em taxas de 10, 20, 30 ou até mesmo 40%. Agora, existe o entendimento de que o fornecimento e o uso de equipamentos de proteção adequados podem aí eliminar a insalubridade e, portanto, o direito de recebê-la. Já a periculosidade não pode ser anulada por nenhum tipo de equipamento ou prática. Agora, vamos falar da dupla função. Se você vai trabalhar em um posto de combustível na função de frentista e também na função de caixa, é importante você saber que há acordos coletivos que prevêm aí um pagamento de 20% sobre o piso salarial. Alguns postos de combustíveis trabalham aí 24 horas no regime de escala de revezamento. Então, tem operações de postos que trabalham no regime de escala de 6x1. Quer dizer, o vendedor de pista trabalha seis dias e folga um dia na semana e um domingo por mês. Geralmente, a folga semanal é fixa. Mas também vamos encontrar postos que trabalham na escala 12x36. Nesse modelo de escala, o colaborador trabalha durante 12 horas e folga nas próximas 36. Na prática, funciona mais ou menos assim. Se você trabalha das 10 até as 22 horas em uma segunda-feira, na terça você vai estar de folga e o seu próximo dia de trabalho será na quarta-feira no mesmo horário. Os horários de trabalho podem variar bastante. Pode ser que você venha trabalhar no período da manhã, pode ser que você venha trabalhar no período da tarde ou até mesmo de madrugada. E por falar no período noturno, os vendedores de pista que trabalham entre as 22 e as 5 horas da manhã recebem um adicional noturno de 25%. Os postos de combustíveis pagam o mesmo salário para os profissionais que trabalham durante o dia e também para aqueles que trabalham à noite. A única diferença vai ser o adicional noturno. Então, o piso salarial é o mesmo, a periculosidade é a mesma, a única diferença vai ser o adicional noturno de 25%. Agora, outro benefício que você vai receber trabalhando nos postos é a cesta básica. Em relação à cesta básica, é determinado que os colaboradores dos postos recebam todos os meses um kit contendo pelo menos 15 produtos que seja igual ou superior a 27 quilos de alimentos. Temos também como benefício o auxílio-refeição. O pagamento do auxílio-refeição ou vale-refeição é um dos principais direitos do vendedor de pista. O valor do auxílio-refeição vai variar aí de estado para estado, de acordo com aquilo que é definido em convenção coletiva de trabalho junto ao sindicato patronal e também o sindicato dos frentistas. Então, por exemplo, o auxílio-refeição pago em São Paulo é diferente do auxílio que é pago no Maranhão, tá joia? Então é sempre importante você consultar aí esses valores aí no sindicato da sua cidade ou da sua região, porque esses valores aí vão variar bastante em todo o Brasil. Você vai receber também o Vale Transporte. O VT, como é mais conhecido, é um direito assegurado pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Segundo a CLT, todo trabalhador de carteira assinada que necessita de transporte público para se deslocar até o trabalho tem o direito aí de receber o vale antecipadamente pela empresa. Agora, caso você tenha um veículo próprio, como um carro, uma moto, o vale transporte pode ser convertido em vale combustível. Mas isso precisa aí ser negociado com o gestor do posto, uma vez que o vale combustível não é um direito garantido pela CLT. Agora, com a venda de produtos e serviços na pista, você vai receber comissões e até mesmo premiações. Alguns postos possuem dois modelos de premiação, o fixo e o variável. O fixo geralmente é um valor pago a toda a equipe ou um determinado grupo pelo atingimento de um determinado objetivo, que costuma aí ser anual. Então, se o resultado for alcançado, todos os colaboradores e todos os membros da equipe ou até mesmo a empresa toda vai receber aí um valor estabelecido. Inclusive, esse é o mesmo modelo que orienta aí alguns programas de participação de resultados de grandes empresas. Esse modelo tem como vantagem estabelecer metas e objetivos aí mais coletivos e, por isso mesmo, reforça aí o sentimento de trabalho em equipe. Além disso, facilita a gestão do pagamento, que só vai acontecer uma vez por ano e será igual aí para todo mundo. Já a remuneração variável, o gestor do posto define metas de vendas para alguns produtos. Geralmente são aqueles que estão em promoção por estar aí próximo do vencimento ou produtos aí que não tem tanta saída na pista de abastecimento. Nesse caso, cada vez que o vendedor de pista vende um desses produtos, ele vai receber uma porcentagem do valor ou um valor fixo para cada produto vendido. Ah, uma coisa legal para se falar aqui. O pagamento da comissão pode ser feito mensalmente ou semanalmente. Isso vai depender aí de cada gestão. O interessante é que isso acaba estabelecendo aí uma competição, uma concorrência saudável aí entre os vendedores de pista. É aquela velha história. Quem vende mais, ganha mais comissões, e premiações. Existem postos que usam modelos híbridos, que combinam aí metas pessoais e coletivas, buscando o equilíbrio nas vendas e também o trabalho em equipe, sem, no entanto, aí deixar de merecer o trabalho individual de cada profissional. Agora, algo importante para ser dito aqui, preste bem atenção. Os postos de combustíveis devem fazer aí para os seus colaboradores seguros de vida em grupo, prevendo aí uma remuneração em caso de morte natural, acidental, por invalidez e também o auxílio funeral. O valor mínimo das restituições depende aí dos termos fixados no acordo coletivo de trabalho da categoria e devem aí ser consultadas antes de fechar o contrato. Olha quanta informação relevante para você começar com o pé direito nesta profissão.